Ando devagar, porque já tive pressa Levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a paz